O xilogravurista, poeta e cordelista pernambucano J. Borges faleceu aos 88 anos nesta sexta-feira. Mestre da arte popular brasileira, J. Borges foi carpinteiro e pedreiro até descobrir a literatura de cordel e a xilogravura. As obras de J. Borges ultrapassaram os limites do território pernambucano, chegando a Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Itália e até mesmo no Museu do Louvre, na França. Ao longo de sua vida, o artista ganhou prêmios da ONU, Unesco e o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Infelizmente, J. Borges faleceu na manhã desta sexta-feira, dia 26 de julho, aos 88 anos em Bizerros, a Gréste de Pernambuco, onde viveu toda a sua vida. De acordo com familiares, J. Borges faleceu por volta das seis horas da manhã por causas naturais. Até o momento da gravação deste vídeo, não foram divulgadas informações sobre o velório e nem o enterro do artista. Se você deseja acompanhar mais desdobramentos, não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever em nosso canal.